Bom dia, boa tarde, boa noite meus companheiros do Youtube, eu sou o Antônio Ferreira do canal Comando da Roça Nesse vídeo de hoje eu vou dar uma passadinha na cidade de Paulo Afonso Olhar algumas lojas de veículos lá e mostrar um pouco da cidade Inclusive o Rio de São Francisco Velho Chico passando lá na divisa entre Alagoas e Bahia Então roda a vinheta e vamos ao vídeo Então meus companheiros, estou aqui na cidade de Paulo Afonso Mais precisamente na revendedora Cachoeira Aqui em Paulo Afonso, revendedora de carro, que vende muitos carros, todo tipo de carro, novos e usados Você quer comprar seu carro barato? Preço bom, novos e usados, taxa, primeira qualidade É só chegar aqui na revendedora Cachoeira, aqui na cidade de Paulo Afonso, no estado da Bahia É uma loja muito grande E estamos aqui para mostrar a vocês passo a passo dessa loja aqui na cidade de Paulo Afonso, estado da Bahia Vamos conversar aqui com a Laís Fala um pouco a respeito da Cachoeira Veículo aqui na cidade de Paulo Afonso A gente ficou atualizada aqui em Paulo Afonso, Bahia Temos mais de 35 anos no mercado Muito bem Com as melhores ofertas de preço, então venham conferir Sejam bem-vindos à nossa cidade e aproveitem para sair de carro novo Muito bem Taxa? Taxa maravilhosa Maravilhosa, né? Beleza, vou dar uma mostradinha aqui na loja por dentro Para os companheiros verem aqui a loja que tem todo tipo de carro Novos e usados, carro de toda espécie, né? Na verdade É uma loja muito grande, muito ampla Tem vários vendedores aqui na loja Vou conversar aqui com outra vendedora que está fazendo uma taxa aqui ótima E vamos estar aqui, o João, o João está aqui também E está aqui a Thaís, mais uma vez Vendedora top, né? Obrigada Fala um pouquinho aí das possibilidades mais práticas e mais beneficiantes Para quem quer comprar um carro novo ou usado aqui na Cachoeira Aqui na Cachoeira nós temos taxas especiais Temos condições diferenciadas, transferência grátis para o semi-novo Temos várias condições, supervalorização do usado Enfim, um leque de oportunidades para você vir aqui adquirir seu carro zero quilômetro Muito bem Com o semi-novo, passa como o Homem da Roça Vai sair com o carro semi-novo O Homem da Roça Com todas as garantias aqui É, o Homem da Roça chegou aqui meus companheiros, botaram no gogó do Homem da Roça Mas infelizmente não tem outra opção, né? Eu vou dar uma passada aqui em geral para vocês É, na revendedora cachoeira aqui em Paulo Afonso Muito grande, muito ampla Vou tomar uma saídinha Tem um cafezinho aqui para você tomar, você quer tomar seu café Já tem um companheiro aqui dormindo? Relaxando Cafezinho aqui E todo o conforto que você precisar, você encontra aqui na revendedora cachoeira em Paulo Afonso Estado da Bahia É a primeira cidade saindo de Alagoas É Para pegar o estado da Bahia, né? Aqui é a cachoeira Mas uma loja muito grande, muito ampla E são muitos os carros E aqui na frente nós temos um pátio muito bonito É Paisagem privilegiada aqui Tem ali o mercadão O açaí E é uma beleza aqui a cidade de Paulo Afonso Cidade muito bonita Plana 100% Tem o Rio de São Francisco que passa É No meio da cidade É uma cidade grande Não foi a primeira vez que eu vim em Paulo Afonso Está sendo a segunda vez Mas É Muito bacana a cidade Muito bacana mesmo Vou aqui sair para fora um pouquinho Para marchar para você E tentar fazer um negócio aqui no carro E talvez que dê certo, né? Aqui é uma praça muito ampla Muito bonita E vale a pena você vir até aqui em Paulo Afonso Conhecer a cidade Não só comprar alguma coisa Conhecer a cidade Que é uma cidade muito bacana Muito ampla mesmo Você vindo de Santana do Ipanema Como a gente veio Ou Delmiro Gouveia Você passou Teresou o Rio de São Francisco Que você já está na cidade de Paulo Afonso Primeira cidade É Saindo do estado de Alagoas Primeira cidade É Paulo Afonso Estado da Bahia Mas muito linda a mesma cidade Cidade bacana E tem muitas opções aqui, né? Opções de tudo É Muitos carros Aqui usados Semi-novos, né? Estrada aqui bonita De 2018 2018 E está aí Toda loja Muito ampla Para vocês Se dirigir até aqui E vir fazer seu financiamento Aqui de carros Novos e usados Muito bacana mesmo Beleza? Então, mas espera É mais um vídeo Qual o canal Homem da Roça Que eu faço aqui Na cidade de Paulo Afonso E é Uma cidade Linda mesmo Não Não achei Como é que se diz? Nada feio aqui Tudo é bonito Não vou mostrar Outras partes Agora Mas Quem sabe Em outro vídeo Eu mostre Alguma outra parte Da cidade de Paulo Afonso Para vocês verem O que já estava aí Beleza? Então, muitas coisas com Deus Dê um abraço E vamos para outra parte Da cidade Beleza? Passando aqui Na Cidade do Nubial São Canto de Porto Olha a ponta Nós estamos aqui Por cima da ponta Tem a última ponta Lá que a gente atravessa Para chegar no estado Da Alagoas Mas a gente aqui Estamos atravessando A ponte Para ir para o centro Da cidade E agora estamos saindo Mas muito bonita Aqui a ponte Aqui atravessa Essa ilha Do Rio São Francisco Aqui em Paulo Afonso Da Bahia Muito, muito bacana Muito lindo A saída principal Da cidade Da cidade É essa E é muita água Não dá para ver Muito boa Então vamos De frente Mas só essas flores Aqui Essas paisagens Aqui é muito bonito Aqui desse lado Dá para ir melhor Ali é o caixa Lá na frente Não Ali é a hidrelétrica Hidrelétrica É? Pronto Está logo ali na frente Vamos ver esse outro lado Mas é muito bonito Aqui a região Atravessar da ponta Agora aqui Meus companheiros Meus companheiros Que acompanham Meu trabalho No dia a dia Muito bonito A cidade do Paulo Afonso Mostrei algumas partes Estou mostrando outras E vou mostrar A ponta Da travessa do Rio Para chegar no estado De Alagoas Aqui é a companhia Beleza? Dá uma passadinha Mas que é muito linda Essa ponta Aqui com essas flores Essa aqui é uma paisagem Excelente Beleza meus companheiros Estamos passando Aqui em cima Da ponta E lá em cima Tem umas compostas Legal Muito bacana mesmo Aqui Essa passagem Da ponta Aqui A lagoa E Pernambu Alagoa E Bahia Só quero falar Como é Bahia Vamos Dar uma paradinha Aqui Para dar uma voltada Lá Vou voltar de pé Então meus companheiros Estou aqui Na borda da ponte Mesmo Agora daqui É uma paisagem Muito linda Agora é muito ótimo Meus companheiros Daqui para chegar Ali embaixo Está aqui a ponte Estou aqui em Alagoas Metálica Logo ali em cima Mas aqui é muito profundo Meio Vamos ver se eu mostro Aqui um pouquinho Aqui por baixo Da ponte É uma ponte metálica Eu não vou descer Minha aprofundada Aqui para lá não Mas está aqui toda a ponte metálica Dizem que ela balança Quando passa os carros Parece que balança mesmo Mas é muito Muito bonito mesmo daqui Muito lindo Vale a pena A gente mostrar Essas Essa obra da natureza Agora daqui para lá Para baixo Tem mais de Tem uns 200 metros Aproximadamente Porque é muito longe Você olhando Essa barreira aqui A profundidade É muito grande Muito grande mesmo Então meus perigos É mais um vídeo Para o canal Homem da Roça Mostrando algumas partes Aqui da cidade De Paulo Afonso Do estado da Bahia Primeira cidade É saindo do estado De Alagoas É a divisa Essa ponte Estou em Alagoas O outro lado Já é Bahia Beleza Então fico todos com Deus E um abraço para todos